Oi, coisa linda! Bom dia! Bora testar produtos hoje? Sim, senhora! Vamos testar esse protetor solar da abelha rainha, que é lançamento Protetor solar facial com vitamina E, fator 70 Gente, muito top! Amei esse grau de proteção, 70 Então nós vamos testar ele hoje Fala que ele previne contra sinais de envelhecimento Já deixa o nosso like cheiroso, se inscreve no canal Se você gosta da abelha rainha, começou a revender, começou a usar Tá testando os produtos, se inscreve, fica por aqui, tá bom, minha amiga? Pra você que é revendedora, pode ajudar muito aqui o canal Porque tem playlist, tem vários vídeos aqui pra você mandar nos seus grupos Pra suas clientes Aqui é a minha rotina do dia, o de skincare, tá? Já passei os meus cremes, tudo E vamos ler um pouquinho sobre ele? Olha só, o verão chegou, assim Chegou e chegou com força, né, amiga? Protege a pele 70 vezes mais contra queimaduras de sol Projetor solar facial em creme, fator 70 Ele tem 60 gramas, tá? De R$52,99, dá por R$36,99 É o que fala aqui na revista, só isso mesmo, ó Não tem muito o que dizer Tem vitamina E, ó, também Eu vou ler aqui atrás Vou tirar esse plástico aqui Esses produtos vêm diretamente da lojinha física Da Neia Beijo, Neia, meu amor da vida Tem uma loja com muitos produtos Produtos à pronta entrega da Abelha Rainha Ela tem de toda a região de Guarulhos e São Miguel Paulista, tá, gente? E ela tem produtos à pronta entrega A loja dela é muito maravilhosa Tem aqui embaixo, ó, todos os contatos dela Dá pra vocês que querem ou revender ou comprar Tá aqui embaixo o link, tá? Junto dela tem a Cintia Multimarcas Já entrega em todas as linhas de 300 mil litros de São Paulo Então você quer de São Paulo aí, ó, dá pra aproveitar bem Aqui atrás, no rótulo, fala o seguinte Protetor indicado para o uso diário no rosto E para todos os tipos de pele Possui textura leve e fragrância suave Só isso que fala Eu sou meia bolada com protetor solar Tenho muito medo daquela... De ficar esfarelando, sabe? Eu odeio protetor solar que esfarela Então eu confesso pra você que eu tô meia bolada com isso daqui Vamos testar ele juntos Tô indo pro estúdio agora Vou trabalhar Então eu preciso sempre passar protetor solar Ó, a embalagem dele é assim, bem bonitinha Esse fator 70 tá maravilhoso, gente Nossa, maravilhoso Vamos ver o cheirinho Nossa, muito suave mesmo Ó, ele é bem molinho, ó Ele não é tão denso, sabe? Tão durinho Ó, vou passar uma quantidade bem boa Eu espero que ele não esfarele Quase não tem cheiro, gente Quase não tem cheiro Eu só espero que ele não esfarele, senhor De ficar esbranquiçado, ó Ai, que medo Chega mais perto Tem que passar uma quantidade boa Porque senão não protege, né? Com medo Ó Passar até sumir esse branco Eu só espero que não esfarele Pra ele não esfarelar, gente Ele vai ser perfeito, cara Fator 70, pensa Pensa no cuidado Na pele Ó Ai, mentira Você começou a esfarelar Não Vou passar até absorver Ixi Ai, tô com medo, gente Confesso Ó Depois eu vou pegar a câmera Vou levantar Pra gente poder ver mais de perto É Parece que a pele já absorveu Mas ele deixa a pele bem oleosa Vocês tão vendo aí, né? Vamos todo protetor solar, gente Não existe protetor solar Que tem Deixa a pele mate Isso não existe Tá? Como todo protetor solar Ele deixa a pele oleosa Assim Ó Ele dá uma pequena craqueladinha Mas não é nada Ó Eu já amei Ó Tô espalhando bem Tô espalhando Já era pra ele ter craquelado Se fosse pra craquelar Sabe? Já vai ficar soltando Vários fiozinhos branco Mas olha Não soltou nenhum fiozinho branco Tá vendo? Ó Tá tudo bem Só que deixa a pele bem oleosa, né? Que é o normal de protetor solar Não adianta, gente É isso mesmo Tenho pavor De ir pro protetor solar Esfarela com aquela farinhada Aqui, ó O dele E esse não esfarelou Eu amei Tem um cheirinho muito suave Embora, ó Se ficar mexendo Tá vendo, ó Se ficar mexendo muito Ele solta uns negocinhos Assim, ó Porque eu fui falar que eu amei Porque que eu fui falar Que ele não esfarela Ó Tem que passar e deixar Ó Tá vendo? Agora que a pele tá absorvendo mais Aí você fica mexendo Você fica mexendo no rosto Ó Será que tem a ver com o creme Que eu passo por baixo, gente? Antes do protetor solar Comenta embaixo pra mim Porque assim Todos os protetores solares Que eu tenho Que não são da abelha rainha Eu uso depois da rotina facial E não acontece isso Sabe? Fica soltando essas pelinhas Esse daqui não soltou tanto Mas agora Que a pele absorveu um pouquinho mais Se ficar mexendo, ó Tá vendo, ó Ele começa a soltar Mas não é muito Igual aquele outro, né? Mas solta Ai, gente Tinha gostado tanto Que ele não tava esfarelando Olha aqui, ó Ele não tava esfarelando Não esfarela muito Mas esfarela um pouquinho, tá? Pra você ficar mexendo Mas E vocês? Já tem esse protetor solar? Gente, eu gostei dele Gostei muito Se eu vou fazer Eu vou tentar usar ele de novo Tentar não Eu vou usar ele de novo Sem rotina facial antes Vou lavar o rosto E vou passar só ele Tá? E volto dando feedback Pra vocês Porque eu não sei Se o problema tá aí, né? De passar um creme antes Depois ir pro protetor Mas é o normal, gente O protetor é sempre por último Depois do skincare Mas eu vou testar sim Vou testar ele sem nada No rosto Só lavado mesmo Vou vir pro protetor E ver aí se ele para De ficar soltando um pelinho Não é muito Comparado Com o da vitamina C Lembra? De vitamina C Deixa eu ver se eu tenho ele aqui Comparado com ele Esse daqui tá ótimo Não craquela nada Porque o de vitamina C Craquela demais Eu não indico de vitamina C Se for pra gente Que é um protetor solar Eu indico ou esse Ou esse daqui Que tem cor, ó Tá vendo? Mas o de vitamina C Não dá, gente O de vitamina C Craquela muito Bom, comenta aí embaixo Se vocês já usaram Esse protetor Desse lançamento Da abelha rainha Se aconteceu a mesma coisa Com a pele de vocês Se também craquelou Ou se não Tá importante demais A opinião de vocês Comenta aí pra mim Eu gostei Vou sim continuar usando Vou deixar aqui Pra ir usando sempre E é isso, gente Comenta aí o que vocês acharam Tá bom, minha amiga? Outro produto que a Néia me mandou Foi esse regenerador E fortalecedor de cílios Vamos testar também Esse produtinho agora Juntos Hoje vamos testar Três produtos Testamos o protetor solar Vamos testar esse regenerador Que pelo que eu sei Tem que esperar, né? O tempo aí Olha que ele fala Que ele estimula O crescimento capilar Melhora a densidade De reduz A perda dos fios Dos cílios, tá? Tem Baicapil Baicapil E depantenol O que é baicapil, gente? Vocês conhecem esse negócio? Não tem isso, não E ele passa nos cílios, tá? Fortalece os cílios Então vamos testar ele também Agora juntas, ó Vou abrir Veio lá da lojinha da Néia também Ele é assim, ó Tá vendo? Eu acredito que deve ser tipo um rímel, né? É, ó Transparente Vem tipo um gel Um serum Lá dentro Sabe? E a gente passa Nós vamos ver o resultado assim usando, né, gente? Peguei um espelhinho aqui E vem bastante produto até Um suficiente E a gente tem que ir passando todos os dias, tá? Vou pegar a revista Vamos ler um pouquinho sobre ele, ó Mas ele é tipo de um serum, sabe? Então assim, são resultados que a gente vai ver usando no dia a dia, né, amiga? Ó Usando no dia a dia Eu vou passar hoje Vou ficar usando a semana toda Ó Passando bem próximo da raiz Embaixo também vou passar E ele fala que É um regenerador e um fortalecedor para os cílios Tá? Tenta passar bem próximo dos Da raiz Ó Passei Vamos ler um pouquinho sobre ele na revista Deixa eu achar ele aqui Ó Cílios mais fortes Hidratados Alongados E volumosos Resultados incríveis Com 60 dias de uso Dois meses Vamos seguir usando Com bica, pio e depantenol Estimula o crescimento Ó Aqui já fala do crescimento Estimula o crescimento capilar Melhora a densidade dos cílios Reduz a perda Recupera o aspecto saudável e forte dos cílios Com textura em gel Sim, tipo um cero O AR Regenerador de cílios Estimula o crescimento dos cílios E melhora a perda dos cílios Recuperando o aspecto saudável e forte dos cílios Volto pra gente ver como é que ficou Vou estar usando todos os dias durante a noite A gente volta aqui pra conversar Pra mostrar pra mostrar se realmente teve alguma mudança As mãos de cílios Que formam a perda dos cílios Tá vendo? Tá vendo? Vem falando a mesma coisa da revista Elimina até 99,9% das bactérias e vírus atuais Para mãos e braços Creme hidratante com poder antisséptico Para mãos e braços A sua ação Forma uma película protetora Que proporciona hidratação prolongada Protege a pele e a mantém saudável Vamos passar Ela tem textura de creme mesmo Tá vendo? Ah, é cheiroso Muito cheirosinho, gente Vou passar no braço Ai, é muito cheiroso Nossa No braço e nas mãos Esse daí vai andar comigo Esse daí vai andar na bolsa Já que ele é um antisséptico, né? Que ele é insupre Também o álcool em gel Elimina até 99,9% das bactérias Então ele vai andar comigo na bolsa É muito cheiroso Hidrata muito bem Olha Adorei, gente Isso Sério Nossa, é extremamente cheiroso E prático, né? Porque já hidrata e já protege Gostei Muito prático Muito gostoso Não é tão fininho Ele hidrata bem E eu amei Vou continuar usando Vou colocar na minha bolsa Viu, né? Muito maravilhoso Hoje foi dia de testes Com lançamentos da Abelha Rainha Pela Nea Distribuidora Testamos aí Esses maravilhosos lançamentos Muito obrigada, viu, Nea? Você é demais A lojinha dela, gente É mais top ainda Você tem que ver Que coisa linda Que é aquela loja Tem tudo Da Abelha Rainha Pronto, entrega Tá aqui embaixo O link, tá? Dos contatos da Nea E vocês gostaram do vídeo? Comenta bastante Sobre o produtor solar, tá, gente? Preciso muito da opinião de vocês Comenta se vocês já usaram Se vocês estão usando O que vocês acharam A reação dele na pele de vocês Tá bom? Vamos seguir usando esse daqui, ó Quero ver se vai ter realmente Um resultado de um cilião aí Vamos ver Se inscreve no canal, tá? Se você gostou desse vídeo Vai no meu Instagram Vou postar uma foto bem bonita deles por lá E é isso Beijo no coração A gente se encontra no próximo vídeo Eu te espero, tá? Beijão Até lá